Alô, 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 estamos aí ao vivo 10 horas e 1 minuto 27 de fevereiro, vamos aí fazer a transmissão Comentário é mais uma partida, torneio de Kibis Dreamlands Entre Sliced Kewis contra Mappler 90 dos Béis Tá eu e o Terry aqui, vamos comentar? E aí, Terry E aí, velho? E aí, senhores do chat? E aí, Talvin Alô, acho que é ao vivo não, hein? Então, Tavani perguntou do emulador, já vou começar aqui com perguntas do chat, velho É que o jogo é de Game Boy, mas se tu bota no Game Boy Color, ele fica com cor, veja só Então, basicamente, o Slice tá ou no Game Boy Color ou no emulador de Game Boy Color Enquanto o Mappler tá no Game Boy Normal Game Boy Raiz É fascinante De veras, pô Mas é que, pela tela, ele não pintou direito, né? Que é um negócio meio azul, cinza Não, mas nunca, nunca, nunca pinta direito, velho Bagulho é... Bagulho é marrã É feio mesmo Usou lápis de cor, a mim, e dança Inclusive o... O timer ali do Slice, pelo amor, né? Primeiro timer com bordas da história, velho Números hexagonais, maravilhoso Fascinante Lembrando que esse é uma medalha de 3, quem ganha 2, vence Não dá lag, isso Boa pergunta Ih, o outro esqueceu do timer, mano Que beleza, hein? Já começou a race Slice esqueceu do timer Maravilha, mas... Aparentemente não dá lag, velho Porque o Slice, o Slice, ele é o quarto leaderboard Então, creio que ele sabe o que tá fazendo, tá ligado? Então, acho que não deve dar lag Aliás, ele é o quinto leaderboard É, tá empatado ali pro monte de gente É, no caso, ele é o quinto do Kirby, né? Do Live Split, ele não é o quinto, velho Live Split, eu não sei E o método, ele não tem tempo, né, cara? Então, ele parece jogar bem, aparentemente Bom, até tem, né? Já que ele jogou a primeira rodada Do torneio e venceu O Dark Massacres Ou 2x1, inclusive Deu uma mamada ali, velho Foda que eu não sei se tá simcado os tempos, cara Ou o Slice começou um pouquinho depois ou antes? Quer ver como é que vão sincronizar isso aí? Não vão, né? Inclusive, o Mapper tá no Bioshawk ali, cara Como vocês podem ver Utilizando o Core do GambaT Que é o emulador que geralmente o pessoal usa mesmo O GambaT É, o Mapper teve o melhor RNG, velho Enquanto o Slice também, cara É inacreditável É, dança da Vitor E esse é o stage 2 Slice começou depois Diz o Talvani E compreendo Então se vocês tiverem sincados O Slice tá na frente Já pegou a estrela tonada Já vai ali pro O Lolo É, o primeiro Lolo não é É RNG, mas não é tão impactante O RNG, cara Meu Deus, o Slice comeu a caixa, velho Que? Perdeu um ciclo, Slice Parabéns, seus envolvidos Ó, o Slice Você vai tentar pegar a Fire Flower Olha só o que ele vai fazer, velho Ele vai fazer a stretch avançada, mano Que cara abusado, velho Pra quem não sabe Dá pra te pegar A Fire Flower é foda, né? Mas é o Curry De Quente lá, velho Curry Hot E chegar no Lolo Lá com o Curry E aí tu enche eles a tapa E dá Insta Cara Que porra Que é a stretch Que o WR usa, velho E ele conseguiu, velho Enquanto isso Ele já passou o Mérpida com essa stretch Mérpida recém acabou O Alalá e o Lolo Barulho absurdo E eu acho que o Slice tá em PvP, velho Sem timer Vamos ver como ele tem que sair nas próximas fases O jogo é cheio de RNG, né? Coisa absurda Vai arreinadando ali Tirou o microfone Ninguém sabe o que faz o microfone Ninguém sabe o que faz o microfone, né, velho Ó, ó, ó Tu viu o que faz? Nossa O Mérpida demonstrou ali, velho Matou todo mundo Agora acabou o segredo do microfone Nem pelos Rage Tô na porta Vai Avançando Pegou Não, não pegou Ele Ele esquifou ali o Curry Mas nem quer isso Não Tem por que não, né, velho Só laga É, mas o Slice tá com os problemas na movimentação, cara Eu vejo ele erra bastante alguns pulos E o Mérpida, pra quem não tem seed, pra quem não tem pb, ele meio que tá jogando muito bem, cara Sim Nesse pacing, dá pra pegar um sub-13 tranquilamente, cara, até sub-12 Vamos ver como é que vai ser o Kabula dele O Slice já tá no Kabula, ele tem muito HP, então ele não pode fazer da mid boost tranquilamente O Mérpida também Ó, o Mérpida quase tomou a segunda fase do Kabula ali Mas conseguiu ser rápido o suficiente O Kabula do Mérpida parece que tinha mais HP, velho Demorou pra morrer É, questão do meshing, né, velho Tem que machar horrores Essa fase é mais tranquilinha, né, cara Ó, o Slice errou ali o final Vamos ver como é que vai ser o Mérpida Ah, velho, acertou Mas cara, a stretch de pegar o Curry lá, velho, salvou muito tempo pros Slice, cara Foi ridículo Sim Avançando O desviou É, tem que dar damage boost também Ele passou o record É, o Slice chegou no Craco aí, velho Mas o primeiro Craco não tem RNG nenhum, cara O primeiro Craco é o Craco Face Mas o segundo Craco é a maior fonte de RNG do jogo Então a gente pode esperar aí uma reviravolta, velho 100% de chance do Mérpida pegar PB Eu não faço ideia, velho Porque, em teoria, esse cara não tinha PB, mas ele tá jogando muito bem, velho Deixa eu ver se eu acho aí a Twitch dele, cara Como é que tá os Splits Pega a primeira parte da Tene Calma aí, velho Tem que ver nos Splits aí Os Splits não mentem Passou por baixo, entrou na porta O Slice O mapa aí também foi por baixo Ó, o PB dele é 13 e 14, velho Aí tu tá de sacanagem, velho É, nesse ritmo vai ser um PB fácil, né Nossa, ele tá menos 8.2 só aqui Mas eu acho que ele deve ter muito MC mais pra frente, cara É, apesar de ele tá na metade do jogo Mas não tá na metade dos inimigos não É muita coisa Bom, vamos ver se o Craco vai trollar a rapaziada O Slice tava na frente antes de ele tá no Craco Aí, vamos ver como é que vai ser agora Sabe, velho Eu acho que a maior parte das pessoas que correm esse jogo jogam no teclado, cara Porque o Craco tem uma mecânica de se tu apertar pra cima ele voa, velho Então aqueles D-pad que tu aperta pra direita e pra cima junto sai voando já, tá ligado? Acho que a pessoa joga no teclado, mano Aí o Slice terminou O Mapler ainda falta 2, 1 hit ainda E tá quase morrendo ainda o Mapler Morreu, valeu O Craco Vamos ver quanto que ele vai salvar de tempo Menos 7 Acho que é no D-deck que ele tem time save, velho Parece ser tão bom a race dele Verdade Haver repetição de chefões Vamos lá, mais uma vez Vamos lá, mais uma vez Vamos lá O Tanaringo Moralá É Deu o double hit ali? Deu só Maravilha O Eldlife você puxou um save slot ali, hein Eu vi, hein No mínimo intrigante, cara Esse jogo é tão kawaii Tão kawaii É, velho Se tu tá dizendo, mano Quem sou eu para Vai falar que o Kirby tem cara de psicopata, né Não, o psicopata é o Bomberman do começo lá, velho O cara é um psicopata, velho É, também É, mas o Kirby ele é um pouco A cara dele é meio, tipo Ah, velho Tô matando a rapaziada aqui Mas nem ligo, tá ligado Porque, em teoria, o Kirby chegou na quebrada aqui, velho Os caras tão só passeando O Kirby tá comendo a rapaziada toda, tá ligado Olha que o Meple passou o slice, velho Olha o RNG merda O RNG tá ridículo Olha isso Esse, esse crack é muito idiota, velho Olha isso Pega e fim, né O Meple tá chegando no, no Wisp lá já, cara Ó, pegou a RNG bom por enquanto Caralho, ele pegou a RNG muito bom o Meple, velho Ele tá correndo pra um PB aí, velho Eles fizeram o Kabula já? Não, faltou o Kabula Os Lies fez o Kabula? Não Mas o Kabula não era o último, geralmente, né Velho, mudou, será? Lembra que o pessoal fazia o Wisp por último É, não sei, é muito rápido Mas... Poxa, depois do Bombe e Joinha vai me falar de Psicopata Porra, velho Mas não é aquele Bomberman, é o Bomberman do Kirby, cara Que é o... Que é o Mid Boss da fase da árvore, velho Cara, é um pouco deveras Psicopata, mano O Meple já vai lutar com o... É, ele se matou pra voltar full HP, cara Nossa, o Dwayce morreu, velho Que isso, velho Vamos ver a RNG agora pro Meple Ele pode pegar um PB tranquilamente aí, cara O PB do Meple é 13, 14 Matou o DD com a Borre... Nossa Ele não tá ajudando, né Ó Será que o Double Hit é muito difícil, cara Porque eu vejo que ninguém tem um Double Hit, mano É, tem que tomar dano, né Sim, Matou, dá dois hits, velho Agora sim, o Slice vai voltar Ó, vai ser PB, hein Falta três hits Vamos ver o RNG RNG foi horrível E... Ok Dois hits Dois Horrível Tudo pra ganhar PB, hein Mais um hit E a saideira agora GG GG 2x32 aí pro Meple foi PB Caralho E o Slice perdeu, cara Perdeu E pior que o Slice, ele tem o melhor PB Do que o Meple, inclusive, cara O Slice, ele é o quinto Underboard, cara Então é tipo... Nossa, eu nunca esperaria que ele ia perder, velho O CD3 perdeu pro CD35 Aparentemente Você tem noção disso? É muito arriscado, né, cara Ou ele arriscou demais também, não sei Não tem jogado safe Não, o Craco dele não foi ridículo Ele ficou lá... Não, o Craco foi, mas ele morreu no Cabula, né Veja só Não, mesmo que ele não morresse Eu não ia chegar nunca Se ele não morresse, eu ia perder ainda Poxa, eu vou correr nesse jogo Parece legal Então, Milani Aprende ele E vamos fazer uma race na Maratona Online, cara Boa, aprenda também, hein Parece uma boa Ó, vamos aí pra segunda partida É, rapaz Tudo pode acontecer agora, mano Vocês topam mesmo? Eu topo, velho O Donkey, eu não sei se ele topou não, velho Eu não garanto nem os que eu jogo Falou por mim Vou jogar no teclado, inclusive Bom, se o mapa ganhar, a próxima acaba Se o Slice ele ganhar, vamos pra terceira Deve começar a instants Mas o que que tá acontecendo, né Não é a primeira vez que a gente já vê um cara Que é favorito perdendo, velho Perdendo feio, mano Sim Aí, o Digimon como vai Ah, velho, tô Na real, eu tinha que falar com o Oli lá, velho O Oli, ele é a administradora daquela maratona lá De jogo de luta, cara Pra ver se pode Digimon Eu vou até chamar ele depois aqui no Discord O cara, o cara, o cara puxou um load state lá Eu vi Meio suspeito Eu estou ouvindo, é o que, velho Invoquei o Oli, velho Um louco Pode sim Pô, então só vão, Milani Brombo Arena é assim, os good Caraca, velho Quem eu vou invocar agora, velho É só chamar Agora aprendo Aprender o que, velho Eu já vi a race, velho É só apertar quadrado, quadrado, quadrado E aí depois tu Aperta quadrado, quadrado, quadrado E aí depois pra finalizar o cara Tu aperta quadrado, 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 velho Ouvi race de Kirby Então, velho Eu quero aprender Kirby E sim, eu tô ligado aqui em Serra Domingo Por isso que tu tem que submitar, Milani Porque tu tem um PB Então, submita com teu PB lá E bota teu de race, velho Não é de Ultimate, mano É de Hulk Ultimate é chata mesmo Porra, então vamos de Hulk, velho Não sabia que Ultimate era chata Desculpa, velho O que é mais divertido Mano, teu PB é bem ruim, hein, Milani Que porra é essa? Pô, a gente pode jogar na Brat, né, velho Eu vou chegar sexta na Brat E o cara joga uns jogos de luta lá E submita, Milani Parece o Orph, né Eu queria submitar, sabe o que, hein Kamen Rider Cadê? Cadê? Vou achar, velho Kamen Rider Ryuki, velho Esse jogo, eu sou muito bom nesse jogo, velho Esse tem só Kamen Rider Ryuki, mano Vou mandar aqui no chat Aleatoriamente Espero que ninguém me xingue Esse jogo aqui, velho É muito bom, velho Como é que ele deleta a mensagem, velho Depois os cara me xingam, velho Ih, fica mandando Mandando leaderboard no chat Vai com calma Tá criando coisa demais Como assim, velho Mas jogo de luta é suave de aprender, pô Já não? Já vi se é a run do Mortal Kombat, velho Vou dormir aqui Boa noite, boa noite, Milani É, expectativa aí da segunda race Parece massa Pô, velho Eu joguei muito na minha infância, cara Bagulho é da hora Tipo, cada cartinha É um poder, em teoria Ou um equipamento Pô, velho O que que tá acontecendo, velho Não querem mais correr, não? Vai entrar nesse SRL agora, velho E eu vou participar lá com o Rival Schools Pô, maneiro, olha Nossa, eu não identifico como pros gringos Porra, velho O que que quer dizer com isso, velho? Ó Ah, tá, ó Viu, olha Começou Algo aconteceu, velho Ih, olha só O Slice tá com o timer agora, velho Ah, agora vai Agora vai Vai ter que virar o jogo se quiser aí Passar de fase Exatamente É Então, com um segundo e meio de diferença aí Mais ou menos no timer Mas Spomberman, velho Esse bambi é psicopata, velho Olha a carinha dele, velho Jogando bomb em ti, cara A felizão de estourando, tá ligado? O Slice, ele fez mais otimizado, velho O Mapper pegou uma RNG muito ruim, cara Que dó que deu, velho Pobrezinho, mano Esse jogo é muito pesado em RNG, velho Não tem o que fazer É, tipo Fazer esse de Bomberman, tá ligado? As vai, cani passando O Slice tá chegando já no Wisp aí O Mapper recém entrando Vamos ver o RNG Bom, o RNG é bom pro Mapper Deve resolver O Slice foi bom O Mapper foi idêntico E mamou um pouquinho o Slice ali Vamos ver o Mapper Também Mamou também, velho Mamou também Então, continua como tava Nada mudou Deixa a expressão sorridente do Pop Bros, velho Pô, velho Mas o Bomberman, ele é um pouco psicopatinha, velho Sorridente O cara mandou a rua aqui, bar, sorrindo Ô, velho O Mapper passou aqui, por algum motivo, mano Entendi nada Na verdade, não passou, não Pegou em 2 e 6 Tá, ok, né Mas ele tava muito atrás Foi só na fase Mais um hit Acabou o hit Agora tá Tá mais próximo Tá sem cada, né Já tá 2 segundos Os Lice aí na frente Ó, os dois pegaram a... Foram tentar pegar a coisa, velho Os dois vão fazer a stretch avançada lá, cara Vamos ver como é que vai ser Pô, esse mapa ganha esse de 35 Tá de sacanagem, né Ah, o cara... O cara, óbvio... Olha lá Olha como é rápido, velho A fight, velho Meu Deus Vai sim, homem, né Ô, o Slice tá... O Slice... O Mapper não conseguiu fazer a stretch, velho O Slice tá ganhando tempo só nessa fight, velho Ixi, é muito tempo Aí passou mais uma parte, vamos lá Aqui é uma igreja de usar a lei Tem um voando, o outro... Aqui não é que é uma igreja, né O que é que é uma igreja, velho Um polvo voante? Sei lá, vai ver que eu não vi mesmo Ah, aquilo ali? Não, passou já É Tá, passou no Mapper ali Aquilo Mapper passou É um polvo voante, eu acho, velho Muito louco, muito louco Eu não sei como é que funciona com skill, velho Não sei porque geral o pessoal não faz as vezes Eu acho que é... Tipo... Eu não sei, não faço ideia, velho Eu tenho que jogar mais o jogo que eu narro, velho Uh 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 Já foi embora Lá pra baleia Lá pra estar muito longe Longe É, foi tudo na faixa do Lolo Da Lolo O Kabula é mais tranquilo, né cara Não tem muito RNG envolvido É só mexer mesmo É só mexer mesmo Já foi Tranquilo dos Likes É, o Mapper fez um pouquinho mais lento do que os Likes a última vez Vamos ver agora Eu acho que é porque ele fica mais longe, velho Sim Acho que eu aperto agora Ah, foi boa Foi bom Foi bom Essa parte é mais fácil Já foi, ó Só andar Essa fase é fria, ó Ela só depende do RNG final ali antes da porta Bom, no último jogo, cara Monday é domingo É... Segunda Que? Monday é segunda Sunday, né? Sunday é domingo, velho Ah, tá Desculpa Vai dar o último hit? Tá, Milani Algo errado não tá certo aí na tua afirmação, velho Monday é segunda Tá equivocado E Sunday é domingo Vai dar o último hit no... Primeiro Craco... Slice... Já foi Então, o que eu tava falando, velho Na última race O que ferrou o Slice foi o Craco, né, cara? Então vamos esperar agora Como é que você vai render dele É... A diferença era menor, né? Com certeza Se tiver uma reviravolta vai ser mais absurda do que na outra race Não subestime aí um Craco putaço, velho Vamo... Milani, vamo juntar um dia aí eu, tu, Nat e o Venom e pegar uns WR, velho De copy lá Eu já falei pro Nat pra gente pegar o 95 saída Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamo ver Ali você entrou agora Ó, o Mepler Tá chegando Nada, hein, velho. Ó, foi o primeiro aí, o primeiro hit pra ele. São seis hits. Ó, agora foi bom, hein. Vish. Ó, tá muito bom o... Meu Deus, velho. Aí tá se pagando... Foi a manip, velho, na primeira... Na primeira race. É, se bem que o do Metro tá bem melhor, cara. Meu Deus, velho. O do Metro tá ridículo, velho. Tá chegando. Tá, acabou ali o do Slice. O do Metro fez um Kudossi agora. Começou se jogando, mas fez um Kudossi agora. É, no final vai dar nada mesmo. É, no final foi ok, velho. Mas o começo foi insano, velho. O cara deu quatro hits, eu acho, direto. É, lembrando que ainda tem mais um craque pra rolar, hein, caras. Primeiro temos aí o Double Hit, velho. Muito bom pro Slice, que começou o RNG. Ele pegou um setup de Double Hit facilmente ali. E agora nunca mais Double Hit, né, velho, aparentemente. Ó, esse Double Hit agora, hein. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Fez, nem tomou dano. O Mude. Anos Luz aí o Slice agora, velho. Easy. É, o Map parece que não tá muito otimizado, não. Olha lá, e o Lolo dele. Se limita a um hit só. Matou ela lá primeiro, velho. Chama a Maria da Penha. Nossa, velho, falta outro hit, velho. Acho que nem o Crack salva, cara. Bom, deu dois hits já o Slice. Ah, o Crack não quer colaborar, não. Agora sim. Ah, o Crack não tá tão bom assim pro Slice, hein, velho. Mas ele já tava muito na frente. Tá no quarto hit agora. Foi o quinto. Primeiro do Mapler. Segundo do Mapler. E aí, fechou o Slice, velho. Tranquilo. Acho que vai ser isso aí mesmo, cara. Parece que houve uma mudança na rota agora, cara. O pessoal geralmente fazia o Wisp por último e tão fazendo o Kabula. É, não sei se tem algum tipo de RNG aí. Eu acho que... Pô, como em geral, assim, eu acho que tem a ver com o HP que tu chega no Kabula, eu acho. Faz sentido também. Pra morrer aqui, viado. Então, acho que tem a ver com o HP que chega no Kabula, velho. Nooo, morreu. Nossa, o Mapler morreu, velho. É, aparentemente... Ele foi pro Kabula agora, porque ele tá full HP. Tá bom. Ah, ele quis se matar de propósito? É meio estranho. Eu não vi não, velho. Ali, eles tão no Kabula, só que o Mapler ainda precisa fazer o Wisp, velho. É. O Slice tá muito na frente. O Slice tá com duas vidas ali. Dois de HP, né? É, vai fazer um dedé meio complicado ali o Slice, cara. Vai se matar. Ou não. Se matou, se matou. Vai se. Desistiu, velho? E aí? Não é. Não é. Sabe quem quer desafio? Ele pode perder aí, cara. Ele não vai se matar com um de HP, mano. Ele pode acabar morrendo aí e vai dar problema aí, hein. Meu Deus, velho. Isso é um pouco perigoso, cara. Ó, tentou pegar o... O RNG até lhe dá horrível, inclusive, assim. Diga-se de passagem. O RNG já matou aí a Green. Chegou no dedé o Mapler, velho. Falta cinco hits aí pro Slice. Quatro agora. E ele não pode tomar nem um hit, mano. Pior que a minha tomou, já era. Meu Deus, meu Deus, cara. A gente já avisou, velho. O cara é abusado, velho. Agora vai depender só do RNG e do dedé, velho. Falta quatro hits pro Mapler só, pelo amor. O orgulho dele tá falando mais alto. Veja só, velho. O cara foi muito risk, mano. Ele tava na frente, velho. Acabou, velho. Acabou. Pegou 12,26. Outro PB pro Mapler aí, cara. Meu Deus. É tristeza, velho. Porra, mas era só sem matar. Você não perdi nem cinco segundos, velho. O Iwashi do Cub, o Milani falou, velho. Que isso, velho. 2 PB in the row. Aí, 2 a 0. Porra, velho. O Slice, porra, mamou demais. O Slice, velho. Ele é o quinto na leaderboard, então. Ele realmente é bom no jogo, tá ligado? Mas ele arriscou demais. Aí acabou perdendo, velho. Com tempos que nem são tão bons assim, né? O Mapler fez uns 12 minutos ali. O WR é 11,6. 11,2. 11,6. Por aí. Então, nem subi 12 foi o Mapler pra ganhar do Slice, velho. Que tem 11,20 na leaderboard. Não, não tem sentido, velho. É o Cid 3 que perdeu pro Cid 35. Ele foi muito greed, velho. E é a segunda vez, mano. GG aí pro Slice também, by the way. É a segunda vez que ele faz isso. Porque no Kabula, na primeira race, ele morreu também, cara. Por causa disso. Ele foi com pouco HP. Não, velho. O cara quis perder, né? Sem que zoar também. O cara vai com uma vida só. Era só perder. Dava o contínuo também. E 5 segundos. Ficava com a vida cheia. É complicado, velho. Porque, tipo, é Double Elimination um torneio, né, cara? Não é de grupo, por exemplo. Que ele pode se dar a luxo de ficar perdendo. Então ele vai pra Lose as Bracket agora. E mais uma derrota. E ele tá fora do torneio, velho. Creio que ele não vai abusar assim na próxima race, não, cara. Só acho. É burrice. 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 É esse aí, né? Certo. Fechou, velho. GG. Agora o... Mashi vai enfrentar aqui. Little... 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 É, se derrotar o quinto do rank, derrotar o... Sextagésimo sexto vai ser mais de boa, ou não? É, cara. O jogo, ele não é tão difícil de aprender, assim, na minha opinião, cara. Então, o Mepper tá mostrando que ele tá evoluindo bastante no jogo conforme o campeonato vai ocorrendo. É claro que o Slice ajudou bastante aí no Mepper ter ganhado, velho, mas... Dentro de evolução do Mepper aí durante o campeonato. Ele que não tinha nem PB quando começou o torneio. Foi uma dança mesmo. Foi mesmo, cara. O Slice podia fazer só o arroz com feijão ali que ele ganhava, né? Naquela... Naquela ocasião ali, mano. É. Ele queria fazer... E isso que ele entrou com duas vidas... E ele perdeu a primeira vida de graça, velho. Ele beijou ali, que a gente até pensou que ele ia se matar, né, velho. Aí ele continuou a fight depois. Não sei se ele viu onde o Mepper tava, depois de tomar o primeiro hit. Aí se apavorou. Mas enfim, mano. Isso aí, Mepper 2x0 em cima do Slice, cara. Foi zebra. Zebra demais. A gente não esperava. Eu até falei com o Dunkle, velho. Vai ser rapidinho. Vai ser 2x0 pro Slice aí. E olha só o que temos aqui, cara. 2x0. Ao contrário só, né? Easy. Muito easy. Certo. Mas o LST já fechou a live, alguém de vergonha. Né? Slice não tá feliz. A gente pode ir também, né, cara? Vamos lá. Certo, fechou isso aqui. Muito obrigado aí, fazer o que agora pros Slice pararem. Exatamente, cara. Agora o Slice, ele vai jogar o fino do fino do resto agora. Senão ele vai ser... Quicado do campeonato, cara. Que é a última gesta aí na Lusers Bracket. Mas enfim, senhores. Muito obrigado aí pra quem assistiu. A gente vai ficando por aqui. Não temos nada marcada. Acho que sexta-feira tem a Triathlon, né? Tô a pedido Triathlon. Às 10h30 da noite, é isso? Isso. Que é o nosso próximo evento, provavelmente. Vamos indo tentando narrar os Curbs que aparecem aí, mas os Curbs também são aleatórios. O pessoal deixa eu jogar e joga e a gente tem que tancar. Tem outra coisa aí. Tem outra coisa? Final do Super Mario World, torneio de No Star World. Melhor de 5, Day Sui contra Maiba. Domingo às 11 da manhã. É, final do torneio internacional de No Star World, do Super Mario World. Dois Japinhas na final, infelizmente. Aí, velho, outro jogo que os Japinhas dominaram. Fazer o quê? Tão certo, apareçam aí. A Schedule está aqui. Errei o comando, velho. Talvez aqui. Ingraze. No calendário. Deixa eu ver se aparecem as coisas aí. Aparece. Aparece, aparece. É nóis aí. Então fechou. E não se inscreva no canal, se inscreva no canal. Vamos aos 200. Seguidores. E é nóis aí, o Andrasso e falou. Falou, falou. Falou, falou. Tchau, galera. Tchau, tchau. E aí 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 E aí